Quero falar sobre o curso de geometria utilizado de GeoGebra que vou mostrar durante 3 dias na FSEA. Quase todo mundo sabe que um triângulo isósceles com dois lados iguais, os ângulos da base são iguais. Ao contrário, se os ângulos da base são iguais, os lados são iguais. Agora, tem outra forma de encontrar triângulos isósceles, porque em um triângulo convencional tem 3 segmentos notáveis, um deles é a altura, é quando forma um ângulo recto com a base partindo do vértice A, o segmento forma um ângulo recto com a base, aí chama altura. Outro segmento é a bicetriz, é o segmento que divide o ângulo em dois iguais, e o terceiro é a mediana, o segmento que parte do vértice e vai ao ponto medio da base. Então, em um triângulo convencional, um triângulo arbitrário, esses três segmentos são diferentes. Agora, quando eu tenho um triângulo isósceles, quando eu leo ponto A aqui a mediatriz do segmento A, esses três segmentos dá para ver que são idênticos. Então, a gente pode afirmar que outro criterio para encontrar triângulos isósceles é justamente que coincida a mediana com a base partindo, que coincida a mediana com altura ou que coincida altura com a base partindo. Se acontecer qualquer alguma dessas coincidências, você pode afirmar que está no caso de um triângulo isósceles. Essa é uma demonstração que é simples mostrar utilizando o YoYo. O título do curso é Geometria como uso de um software gratuito no YoYo na solução de problemas de Olimpíadas e vestibulares. Vai ser os dias 24, 25 e 26 de março, das 7 a 21 horas. E tem um pequeno investimento de 50 reais. Aqui tem o link para fazer inscrição. Então, eu vou colocar também na descrição do vídeo e eventualmente se você está com o celular e quer usar o seu leitor que é Geometria, pode fazer uma foto e vai levar diretamente no link. Então é isso. Obrigado. E aí